Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos falar de Mortal Kombat 11. Mais um vídeo rapidinho daqueles marotos que vocês estão ligados e curtem também. Mas antes, já deixa aqui o seu like sem carinho, mete o dedo aí nesse botão. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal e gostando, se inscreva. Não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, os links estão na descrição. Galera, hoje, dia 10 de janeiro de 2019, vimos o que provavelmente será a capa do novo game da Netherrealm. Já postamos aqui no canal, né? Essa imagem quando um suposto vazamento... Suposto vazamento não! Agora a gente sabe que realmente foi um vazamento original. Porque lá mostrávamos aqui no outro vídeo exatamente essa imagem. Mano, muito bacana! E agora, poucas horas atrás, a Netherrealm publicou lá na conta oficial de Mortal Kombat, né? A mesma imagem em alta definição. Já colocaram também no banner de apresentação do Twitter. Já colocaram como imagem oficial ali também do canal. Cara, tudo indica que essa de fato é a capa do novo game. Até porque no vazamento falavam que haviam visto um e-mail de alguém lá dentro da empresa onde tinha essa imagem falando que seria a capa. Então, tá muito na cara. Se entrarmos também lá no Instagram de Mortal Kombat, também temos um GIF animado bem bacana com essa mesma imagem, galera. Então, tipo, mano, não tem nem o que duvidar, mas... Tá aí a cara do novo jogo, cara. Essa imagem é oficial e 99% de certeza que é também a capa oficial do jogo. Tá muito bonita. Diferente do que eu imaginava antes mesmo de ter visto aquele leak, né? Agora que vazou, já fiquei meio assim e já acostumei com a nova imagem. Ficou bem legal, amarelo e tal. Bem diferente, né? Das anteriores. Mas é isso aí, cara. Se o jogo tá pra inovar, já começou pela capa. Também divulgaram no Twitter recentemente, né? Imagem do Shao Kahn, tal, de corpo inteiro. Eu trouxe aqui. E depois soltaram também do Raiden, cara. Olha aí. Eu sei que a gente já viu, né? Esse traje dele lutando, tal, no trailer. Mas como é tudo muito rápido, tal, a gente não acaba vendo os detalhes. E agora a gente consegue ver. Galera, mais uma vez eu vou enfatizar pra vocês. Façam, meu. Façam uma conta no Twitter. Siga o Calil e siga todo mundo que você curte. Porque, ó. Essas primeiras coisas, esses vazamentos, essas divulgações oficiais, né? São colocadas lá. Lá fora, pessoal. O Twitter é muito forte. Por isso eles dão prioridade. Antes apareceu pra mim aqui no Twitter. Pra depois aparecer no Instagram. Então, vale muito a pena. Fica a dica de novo, beleza? E aí, o que você acha? Gostou da capa? Não gostou? Acha que poderia ser diferente? Deixa aqui o seu comentário. E dia 17 tá chegando com muitas novidades no game. E eu tô com a mão pegando fogo, mano. Coçando pra poder editar novos conteúdos a respeito. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!